meritocracia, você tem alguma entrada em via varejo a 4 reais de lá pra cá a ação bateu 22, 500% de lucro e você não liquidou, o que você espera da operação por que não vender nos 22 com lucro extremamente agressivo, não vendi, primeiro extremamente agressivo é opinião não vendi nos 22 porque não tem uma bola de cristal eu acho que tem bastante pra evoluir ainda eu eu não vejo motivo pro derretimento agora e quando me perguntaram isso num comentário essa semana no canal se não me engano na análise da via eu mostrei lá pra ele, o resultado que a gente tinha disponível no período que a ação bate em 20 reais tem um prejuízo e um EBITDA ajustado que é um terço acho do que a gente tem hoje de modo que hoje a gente tem lucro um EBITDA 3 vezes maior uma operação bem mais estruturada e hoje o preço é um um sexto do que era o preço naquela época então assim basicamente não faz sentido tomar decisão com base em achismo ou chute tá um pouco antes tempos antes ali do da via começar a estourar eu tive outra oportunidade de fazer isso de tomar decisão com base em meu Deus do céu vai estourar que foi com relação a AP Vida teve um cara do canal que me bloqueou porque eu não quis levar em consideração o fato de que o AP Vida ia ter problema com SUS a AP Vida continuou subindo teve zero problema com SUS e foi a cento e setenta e tantos por cento de lucro ali quando eu realizei como um todo eu consigo tomar e ter rendimento consistente com tomada de decisão com base em racionalidade com base em irracionalidade vão ter momentos que eu vou vender nos 22 porque todo mundo falou que deveria vender nos 22 e vai dar certo e vão ter momentos como o caso de Magazine Luiza naquela época do estouro todo que a galera vai falar não já bateu no teto e vão vender e vai subir mais trocentos e cinquenta mil por cento dado que eu não tenho uma bola de cristal o melhor direcionamento que eu consigo é com base em racionalidade hoje eu tenho um resultado trocentas vezes melhor do que o resultado que eu tinha no período que estava em 22 reais qual é o sentido do preço estar ali? zero certo? zero mas assim o preço é fruto da narrativa da percepção do investidor no curto prazo da percepção do investidor do do mercado como um todo então assim eu não estou propriamente preocupado com isso acontece esse tipo de questão discrepante de estar absurdamente descasado com o preço mas se você olhar a racionalidade da coisa a ampliação para fulfillment o banco rodando e crescendo exponencialmente o operacional financeiro ebitda lucro faturamento consideravelmente maior do que estava naquela época e com margens melhores eu não entendo o que leva a pessoa a achar que o preço de hoje faz sentido mas eu estou sem pressa e estou disposto a esperar que a coisa chegue em níveis mais casados com a realidade eu acho que tinha bastante para evoluir ainda dado a precificação que a operação estava e o quanto ela tinha para evoluir ainda então assim eu vendo ativo e compra ativo com base numa tese de investimento fundamentada em racionalidade não com base em chute eventualmente o mercado vai se comportar de forma diferente do que eu vejo para o longo prazo e aí é uma questão de aguardar algum tempo e esperar para que aquilo ali case com a realidade não estou propriamente com pressa se você parar para avaliar o tempo que ela levou para subir até os 22 foi consideravelmente rápido então assim assim que aquilo ali fica uma coisa que tem uma incapacidade de ignorar é mais mais grana diga-se de passagem hoje eu consigo aumentar a posição ali assim que liberar a caixa pagando uma quantidade consideravelmente abaixa dos 4 reais que eu paguei o que me permite eventualmente ver ela crescer de novo com maior capital alocado ali mais barato ainda o que para mim novamente vai fazer zero de problema não vou ter problema de aguardar um pouco mais de tempo para ganhar essa quantidade de dinheiro então basicamente não vendi nos 22 porque não tem bola de cristal e a lógica mandava o contrário que não tem bola que não tem bola